Me que é, me que é família, daqui fala o predador de notícias, atenção, é o predador de notícias, mano, primeira coisa, a primeira coisa, se inscreva no canal família, ativa as notificações, compartilha esse vídeo em todos os grupos de WhatsApp, Facebook e qualquer rede social, ok? E você também, internauta, passa a deixar seus comentários, está a ver? Ou deixa like também, para nós vermos se o conteúdo que nós estamos levando para vocês é de melhor qualidade, ok? Eu quero sugerir também uma cena para vocês, uma coisa simples, uma coisa top, uma coisa top, 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 top. Agora, vai na descrição do vídeo, tem lá o link do Instagram do predador de notícias, o link do Twitter do predador de notícias e o link do Instagram do canal MSTV, ATV, que vocês sabem, chega até você e que não vos bajula, ok família? Então, sem mais delonga, sem mais blá blá blá, vamos para o que interessa. O lado obscuro de Dogmurra, que inclui fuga, paternidade, prostituição, violência doméstica e droga. Com isso e muito mais, você acompanha aqui, agora, no canal MSTV, ATV, que chega até você, ATV, que não bajula você, manega. E a família, como eu disse no início do vídeo, vocês devem ter visto, vão ter que ver e ouvir de novo, é isto mesmo, já. Parece mentira, mas é verdade. O lado obscuro de Dogmurra, incluem fuga, paternidade, prostituição, violência doméstica e drogas. Olha lá, para quem escreveu esse texto, a menina chama-se Arminda Paulo. Eu notei uma coisa, que nesse texto tem muito tom de feminismo, está a ver? Tem muito tom de feminismo. É normal uma feminista escrever isso. Se isso é verdade ou não é, epá, isso eu já não sei. Eu também já ouvi dizer sobre as dicas do Dogmurra e tudo mais, mas nunca... Epá, não sei, família. É mais ou menos isso. Vamos lá ler aqui o desabafar da Arminda Paulo, ok? Mas antes de entrarmos no assunto, eu quero sugerir uma para você. Tu queres contacto com o predador de notícia? Tu queres falar com o predador de notícia? Tu queres afinidade com o predador de notícia? Família, é simples, está a ver? É simples você ter afinidade ou falar com o predador de notícia ou ter as redes sociais do predador de notícia. É simples. Vai na descrição do vídeo, entendeu? Tem lá a nossa rede social. Só que tem um link muito especial que criamos para vocês. Recentemente, acabamos de criar um grupo no Facebook, entendeu? E queremos que você, nosso internauta, nosso seguidor, seja membro desse grupo. Porque lá, nós estamos a conversar, estamos a conversar muito. Estamos a conversar bastante, está a saber? Então, queremos conversar com você. Então, vá lá, adira nosso grupo e partilha com toda a tua família que o predador de notícia tem um grupo no Facebook. Ok, família? Então, sem mais blá blá, sem mais dilonga, vamos para o que interessa. Para vos fazer lembrar, vamos ler aqui os dizeres da mana Arminda Paulo, né? Que diz o lado obscuro de Dogmurra, que envolve, escuta aqui, que envolve a fuga, paternidade, prostituição, violência doméstica e drogas. E a família é mais ou menos isso, ok? Não existe postura mais moral que o falso moralismo. Como diria o aclamado poeta do amor, o brasileiro Reinaldo Ribeiro. É típico da depravação atribuir ao falso moralismo a moral que não possui. Estão a entender? Vocês estão a entender? O músico mortal, bravo de Oliveira, ou simplesmente o Dogmurras, que publicamente passa uma imagem de cidadão impólito, ou melhor, impoluto, uma coisa assim, sei lá, nas estranhas e rigorosamente oposto, que o digam os moradores da Rua 16 ao Bairro Márteres. O que é que vocês têm a dizer? Vocês do Bairro Márteres, o que é que têm a dizer sobre essa situação? Vocês do Bairro Márteres, o que é que têm a dizer, meu? Fuga à paternidade. Primeiro, esse é o primeiro, tá? Conta a história que há 18 anos, uma bela jovem manteve uma relação com o Dogmurras, do qual nasceu um menino. A jovem passou pela estigmação, estigmatização de alguns elementos de sua família e da vizinhança, porque o dono da gravidez, infelizmente, fugiu rejeitando ser pai da criança. As alegações apresentadas por Dogmurras, pasmem-se, era por simplesmente ser famoso e não queria atrapalhar a carreira musical, deixando o rebento à mercê da avó materna, que assumira a responsabilidade pela educação e instrução escolar, direito ao que o pai lhe negava. É mais um daqueles descasos que pais, que este nosso solo patrio tem aos montes. A segunda, não, é, essa é a segunda, prostituição. Alguém lembra-se do caso Bento Cangamba no Brasil? Despoletado em 2013 pela Polícia Federal do Brasil, onde várias jovens eram atraídas para Angola para a satisfação de apetites sexuais de alguns de nós os marmães e homens de barba grisas endinheirados? Pois é, o esquema de tráfico de seres humanos para a exploração sexual que, ao tudo indica, envolvia menores de idade. Era coordenado às escondidas por Dogmurras. Estão a entender? Violência doméstica. Ao bom estilo de bus machista, que também os temos aos montes por cá, Dogmurras pode ser ele próprio motivo de reportagem do programa Fala Angola, por ser recordista em vendas, bofas, bicos e pontapês às damas com as quais partilhou quarto. Segredos e sentimentos? Pode ser que as vítimas já não precisem de fazer o retrato falado, porque o sujeito da ação agora estará em direto de segunda às sextas. Estão a ouvir? Vamos para outro ponto. Drogas. A Dogdas Investimento, Murras Power e Murras Staff, organizações de evento, estúdio de gravação, são empresas às quais, segundo gente próxima do músico, há cobertos de vendas de imobiliários numas das lojas. A Via Expressa Benfica-Cacoaco desenvolvem ações clandestinas e ilegais. A transportação e a comercialização de drogas é apontada como fonte de rendimento de Dogmurras, que para ludibriar as autoridades, enveredou para o ativismo cívico que os seus machachos ou mulheres muchachos formam a São Jovem Angola por Arminda Paulo. Família, essa dica aqui é a dica do quê? Da Arminda Paulo, né? Eu não tenho prova sobre isso, né? Se ela está falando, provavelmente ela deve ter provas, deve ter convicção do que ela está a falar, entendeu? Porque uma pessoa sã, consciente, não vai chegar nas redes sociais e publicar isso, não, não vai, é muito difícil. Quais a ver? A pessoa tem que ter totalmente de certeza, tem que ter 100% de certeza para vir fazer essa acusação gravíssima ao Dogmurra. Eu já tinha ouvido, eu já tinha ouvido dizer sobre essa situação que Dogmurra, o Ereba, o Awa, já me falaram até recentemente que o Dogmurra vendia droga e tudo mais, grande, perigoso. Mas eu não lhe venho muito a fé, por quê? Porque eu não gosto de passar coisas sem provas, está a ver? Agora, nós estamos a ver essa mana falar isso, Arminda Paulo, tirando o feminismo dela, né? Mas, querendo ou não, ela falou certas dicas que chamam muita atenção, entendeu? E que se o CIC der para investigar, PGEL, alguma coisa, pô, que investigue, porque são acusações muito graves, entendeu? São acusações muito graves que Arminda Paulo fez para o nosso malo Dogmurra. Estão entendendo? Epa, eu espero que isso não seja verdade, porque se for verdade, papá, nós não sei com quem devemos, nós não sei quem devemos confiar, família. Não sei mesmo. Você já imaginou falar, o povo acreditar que o Dogmurra é traficante, todo o maio, o Ereba, o Dogmurra, é isso, é, entendeu? Mas é, velho, é triste, é triste, é triste. Eu quero que você, internauta, deixe a sua opinião aqui, que é muito importante, entendeu? Deixe a sua opinião aqui, queremos ouvir você, entendeu? Queremos que você dize alguma coisa. Por quê? Porque para se ter opinião própria, não precisa ser ativista social, nem ser ativista político. Você mesmo pode ser crítico, criador da sua própria opinião, entendeu? Então, faça como apresentador de notícia, crie a sua própria opinião e fale, fiscalize, mostre para o mundo que você não precisa do MPLA para nada. Está ouvindo? Então, é mais ou menos isso, ok, família? É mais ou menos isso, é o teu município, é o teu mole, é o portador de notícia, tirando os pés do game, ok? Buen. Então, família, o vídeo de hoje foi esse, se você curtiu, mamem, não esqueça de deixar seus comentários, ok? De você curtir o vídeo e compartilhar com todos os teus amigos no WhatsApp, Instagram, Facebook, ok? Todas as redes sociais, compartilha o vídeo, porque isso nos ajuda bastante, porque isso também é notícia. Você até pode ficar bem mal chateado, falando, ah, isso não é notícia, predador de notícia, mas sim, é notícia, porque você não sabia, estás a saber aqui a partir do canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, ok, família? Então, sem mais blá blá blá, nos vemos no próximo vídeo, ok?